Agora nosso amigo Bione Lima, mais uma salva de palmas pra ele Nós dá uma, dá duas, dá três, ele chega Obrigada, é um prazer ter você aqui, vamos lá Música Os teus olhos, tão lindos como o mar O teu corpo, me faz delirar, delirar Quero te fazer feliz, estou apaixonado Quero você do meu lado, do meu lado Encontrei em você inspiração Vou te dar todo o meu coração Fala, fala que me ama Fala que me quer Quer ser minha mulher Minha mulher Fala, fala que me ama Fala que me quer Quer ser minha mulher E em ter Música Encontrei em você inspiração Vou te dar todo o meu coração Fala, fala que me ama Fala que me quer Quer ser minha mulher Quer ser minha mulher Fala, fala que me ama Fala que me quer Quer ser minha mulher E em ter É sucesso, Bione Lima Me convidaram pra assistir seu casamento Eu não queria Eu não queria Mas aceitei E cheguei lá Eu já sabia Eu já sabia Que o momento Era infeliz Ao ver você Se casando Com outro Não tá Ao ver você Se casando Com outro Não tá O momento O momento triste Foi aquele Que passei Fui obrigado A lhe dar Meus parabéns A sua mão Eu apertei Com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão De noite na cama Meu corpo Crama Em pé De seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou O momento triste Foi aquele Que passei Fui obrigado A lhe dar Meus parabéns Na sua mão Eu apertei Com emoção Mais uma vez Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Eu mergulhei Na solidão De noite na cama Meu corpo Reclama Em pé De seu amor Que foi meu abrigo Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou É sucesso Bione Nima Faz tanto tempo Que eu não esqueci Que eu não te vejo Faz tanto tempo E eu não esqueci Guardo comigo Com todo carinho Cada momento Que eu vivi Ah, se eu pudesse ter você De novo sorrindo pra mim Ah, se essa saudade Não me maltratasse Tanto assim Em meu pensamento Não há lugar Para ninguém Se eu te perder Minha razão de viver Eu perdi também Ah, se eu pudesse ter você De novo sorrindo pra mim Ah, se essa saudade Não me maltratasse Tanto assim Em meu pensamento Não há lugar Não há lugar Para ninguém Se eu te perder Minha razão de viver Eu perdi também Se eu te perder Se eu te perder Minha razão de viver Minha razão de viver Eu perdi também Bione Lima Bione Lima Aqui no Tarde Feliz Muito obrigado pela sua presença Meu amigo Muito obrigado a você Pelo convite Pela primeira vez Fiquei muito agradecido Foi bom demais Espero que tenha gostado E quando eu puder Só me convidar Que eu venho Viu? Foi um prazer Foi um prazer ter você Aqui no nosso programa Suas redes sociais Bione Lima Minhas redes sociais É Bione Lima Meu telefone pra contato É 77191130 E? E as redes sociais É Facebook Instagram Tudo Bione Lima Me fala um pouco Dessa última canção É nova, inédita? Essa música Que eu cantei por último Essa música é nova Eu gravei Estou cheio de música nova Está saindo E essa eu cantei No teu programa E tem mais outros ainda Que está saindo Para eu cantar no teu programa Ou no próximo Você vem cantar mais Sim, sim Obrigado Bione Obrigado a você Muito obrigado Pelo convite Tchau Valeu